Acabou. A missão falhou, graças aos meus patrões. Agora Brecken está tão desesperado que ele vai negociar com o diabo em pessoa, Ryze. E já que eu preciso determinar se Ryze é ou não o homem que roubou o arquivo secreto da GRE, essa é a oportunidade perfeita. O Daud ainda deve ter um bocado de coisas na loja. De todo tipo, provavelmente. Acho que poderiam ser úteis agora. O Daud ainda deve ter um bocado de coisa. Esse barulho de novo? Bair, é você? Isso não parece ele. O que está acontecendo aqui? O Bair se trancou no quarto. A gente ouviu ele gritar. Talvez se transformou. Você ouviu isso? Eu não consigo abrir. Quer tentar? Você tem que roubar a fechadura. Ei, ele é bom! Barreiro, está aí dentro? Me ajudem. O que aconteceu? Não consigo me mexer. Parece que meu peito vai explodir. Está se transformando? Não, não. Eu tomei uma antizina e a dor começou. O vidro está no chão. Beleza. Eu tomei uma antizina e a dor começou. O que você injetou era porcaria. O quê? É falsificado. Onde conseguiu isso, Bahir? Por favor, eu preciso de um médico. Primeiro me fala, quem te vendeu isso? Não posso, eu prometi. O cara é muito útil. Ele traz coisas de fora. Tipo uma tesina falsificada? As pessoas poderiam dar isso para as crianças. Quer que elas passem por isso? Não, claro que não. Então me fala, quem te vendeu isso? Yusuf. Ele é um dos sentinelas. Ele mora no topo. Eu vou chamar a doutora Lina. Por favor, rápido. O que aconteceu? Você o matou? O quê? Não. Ele não está se transformando, mas precisa de um médico. Achei que ele estava se transformando. Temos que ficar de olho nele. Se ele precisa de um médico, você deve ir atrás de um. Acho melhor você dar uma olhada nisso. O número do lote está errado. É falsificada. Alguém no vigésimo andar tomou e agora não consegue nem se levantar. Aman, vá até lá agora. Onde foi que ele conseguiu isso? Yusuf. Ele é um dos sentinelas. Bom, ele não deve estar produzindo aqui. Alguém deve estar fornecendo. Eu falo com Yusuf. Quanto mais rápido, melhor. Não machuque ele. Só pergunte. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eles têm remédios. Alguns de verdade. Eu acho que são da farmácia, mas eles também fazem os próprios remédios. O cara com quem eu falei se chamava Bento. Você vai queimar o resto dos frascos. Mas eu paguei caro por eles. Vai pagar mais caro ainda se eu te pegar vendendo aquela porcaria de novo. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.